Errei aqui, alô grande Enio Cardoso, chega aí seu pandeirão de ABS aí, né, participou da minha rifa aí, ganhou, já tá sendo enviado os prêmios pra rapaziada aí, você que quer participar da minha rifa também, na minha rifa de final de ano, só entrar em contato comigo aí, 11947282488, hein, vai ter no sorteio banjo, cavaquinho, tantã, pandeiro e tamborim, rapaziada, é isso aí, beleza, compartilha aí, tamo junto, parabéns Enio, valeu, valeu!